Oh danado, hoje eu tô afim de dar trabalho Não adianta me olhar por um lado Que a intenção é incomodar Ah, coitado, quem tem pena é a mulher do galo E você só vai ter dois trabalhos Fica puta e desficar Corre, quebrar, corre, quebrar E todo mundo vai olhar Corre, quebrar, corre, quebrar E todo mundo vai olhar Me tratou cheio de marra Prefiro pagar pra ver Se enganou achando mesmo Que eu não vivo sem você Agora segura essa Vou mexer com a tua cabeça Quero que você se explora E que a minha bunda cresça Fechou a essa amiga na atividade Mais tarde tem baile Funk de lei As preta rainha Tu dá vontade Brota no baile Fotonas Ana, Lanô e Carol Requebra, quebrona Baixa a cabeça Achou que eu tava de bobeira Na quebrada Me tratou cheio de marra Preferiu pagar pra ver Se enganou achando mesmo Que eu não vivo sem você Agora segura essa Vou mexer com a tua cabeça Quero que você se explora E que a minha bunda cresça Ah, coitado Quem tem pena é a mulher do galo E você só vai ter dois trabalhos Fica puto e diz Fica, 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 fica Corre quebrar Corre quebrar E todo mundo vai olhar Corre quebrar Corre quebrar E todo mundo vai olhar Me tratou cheio de marra Preferiu pagar pra ver Se enganou achando mesmo Que eu não vivo sem você Agora segura essa Vou mexer com a tua cabeça Quero que você se exploda E que a minha bunda cresça